Música Hum, você não faz isso O que você está falando de nada? Você não tem nada de pistola Você não paga nada de pistola O que você está carregando uma arma Você não vai roubar nada Você não vai ser usado Sempre vai ser usado Estamos tão fudidos mesmo Estamos juntos galera Canal clandestino channel Dizendo as veias É nóis aí mais uma vez com vocês Saindo aí como prometido E agora tem que puxar ali Pra onde eu estava ali E fazer meia hora lá Porque senão não vai dar pra andar não Vamos ver aqui se a gente sai daqui Do aperto Vai pegar lá na caixa de lixo Ah não, passou colado e não pegou Olha lá Aô hein Voltar ali onde eu estava ali parado E... E fazer meia hora lá Não deu tempo Só tinha um saco e uma... E uma... E uma... E uma barrinha só Não deu tempo nem de fazer a pausa Vamos ver se nós viramos aqui Voltar lá onde eu estava E não tem outra solução não Aí eu vou passar a câmera ali pro... Pro para-brisa Ou melhor Quando eu estiver fazendo a pausa aqui Eu coloco ela pra carregar Acho que a bateria vai acabar Não vai aguentar não 11 horas e 20 minutos Temperatura 27 graus Londres está pegando fogo de calor É bem quente mesmo Primeira entrega aí foi bem suada É bem suada Essa foi do jeito que nós gasta Agora eu vou voltar ali onde eu estava ali Encostar ali e esperar meia hora É a única solução 4 horas e 25 minutos Não vai dar tempo pra fazer nada Apesar que a outra está aqui perto né São 3 milhas né Mas não dá não 3 milhas aqui quer dizer Uma hora dirigindo Vamos voltar lá onde a gente estava Estava parado A gente encosta lá e acaba a pausa Ali onde está a ambulância ali ó Vamos chegar e jogar aqui ó Olha lá Vamos lá Vamos chegar aqui ó Business Minha horinha aqui agora. Bom, pausa de fuleiragem. A pausa já está feita. Agora nós já estamos tranquilos. 45 minutos feitos aí. Melhor, meia hora, né? Porque 15 minutos eu já tinha feito, agora estamos de boa com o horário e a gente pode pedalar. Vamos correr no outro aqui que está aqui perto aqui já, né? A gente já fez a introdução do vídeo. Vamos sair dessa dessa buçanga aqui. Quem não assistiu o vídeo de ontem vai lá porque ficou pica. Sabe o que é um vídeo pica? Sabe aqueles vídeos que o clã de chifre fica todo estrepado aqui na capital da tia Beth? Foi tenso. Foi muito tenso. Mas sobrevivemos. Ninguém morre, né? E eu tinha chegado por aquela obra ali, ó. Achando que era ela, né? Mas não era ela não. Ela foi a... Ela te traz, né? Aí passamos por de lá, por de lá. Fomos aí, chegamos lá. Não, não era ela ali. Aí teve que dar a volta de novo. Volta aí. Mó treta. Mó treta. Três milhas até o próximo. Tá aqui colado aqui, né? Tá bem perto já. Problema, como sempre, é o trânsito aí, né? Vai ter um semáforo aqui, tem outro semáforo ali, tem um monte de semáforo. Aí, agora o viado não tá lá mais, com o caminhãozinho. Quase trinta graus. Aí sim. Aô, calorão. As inglesinhas, com shortinha, com aquelas perninhas brancas, parece uma vagartixa no sol, né? Olha lá. Escambitinho tudo branco, menino. Aqui tem um complexo hospitalar, né? São todos hospita... Esses prédios tudo aí é todo hospital, ó. Estação de Warren Street. Bora, meu povo, bora, meu povo, que é a última entrega. Meio-dia, até ele descarregar lá. Não sei se eu tenho que virar aqui, acho que eu tenho que virar aqui, ó. A 40, Killburn. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos passar na frente do museu. Não sei se já ficou para trás. Acho que está aqui para frente. E lasqueira. E tem a faixa do ônibus ali. Não posso ficar lá. Aí dá B.O. Quanto tempo de direção? 4 horas e meia. Vai 4 horas e meia. Olha a Navara aí. Tem quem gosta de andar um Navara preta. Eu gosto de andar na Navara preta. Tirou lá? Pode ficar em cima da faixa ali não. Senão dá B.O. Legal a lixeira ali para colocar, diferenciar do lixo. Ali também tem lá. Bem interessante a lixeira. Olha que legal. Tem umas lixeiras azul massa. Tipo você colocar o plástico, né? Tipo está tomando uma aguinha ali e vai lá na lixeira azul. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Esse pedacinho aqui é chato pra caramba, mano. Bora. Eu tenho que passar por debaixo aqui? É. É. É isso mesmo. É isso mesmo. M1 Kilburn. A5. Grand Cross. Bora lá. Uma milha e cinquenta. A gente já vai lá e já conclui mais uma. Essas bicicletas aí é pra alugar, ó. Você faz a inscrição lá com o seu cartão. Aí tem a maquininha lá, né? Você só encosta. Ela destrava a bicicleta. Aí você pode usar aí pra fazer seus giros aí, né? O cara pode pegar ela aqui e soltar ela lá do outro lado da cidade lá, né? Essas paradas eu acho massa. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... será que vai ser difícil? Será que nós vamos se estrepar mais uma vez? É, o verão é sempre bom né, a outra ali tá vendendo perfume debaixo de sol quente, tem uma obra grande ali já, já tô vendo, mas acho que não vai ser ela, porque não é nessa rua, ah, tem até um colega que tá manobrando lá, esse tipo de ingresso assim é canseiro, porque se você chegar pelo lado contrário, aí fica complicado você achar lugar pra você virar o caminhão aí depois, a não ser que eles autorizem você chegar e pum lá dentro né, mas tem muitos aí que não né, Ah, o colega manobrou bem, olha lá ó, balizou legal, olha lá ó, balizou legal mesmo aí ó, achei que ia ser lá dentro né ó, só colocar no canto lá ó, balizou legal mesmo aí ó, balizou legal mesmo aí ó, ó ó, stacionado certinho, chegou, pá, pronto, manobra concluída com sucesso, Ah galera, lembrava vocês aí que eu tô organizando lá com o meu cara amigo Orlando, né, do Clube Scania, pra ver se a gente faz aí uma sorteja, alguma coisa aí pra vocês, né, da Scania obviamente né, é Clube Scania, se tiver interessado lá é só procurar ele no Facebook aí, pra ver como é que você pode fazer pra entrar a parte do Clube, Clube do Clã, não, não é do Clã não, é Clube Scania, aí ele tem altas paradas lá, legal lá né, chaveiro, boné, camiseta, esses negócios assim né, que ele geralmente sempre faz sorteio né, tudo exclusivamente da Scania, aí achei legal assim, se a gente puder fazer uma coisinha juntos lá né, tipo, sortear com vocês né, galera que segue a novela pra macho, no Facebook aí vocês acham mesmo aí né, e aí como é que faz pra fazer parte lá do Clube, aí eu organizo com ele aí e a gente faz o sorteio, ou ele faz lá, ou eu faço aqui né, tipo, gravando o vídeo mesmo, sorteando alguma coisa, tá por aqui hein, virar aqui, é aqui mesmo, Ah, tem, achei que era aquela ali, mas aquela lá não, Jost, tem outra obra aqui embaixo aqui, talvez vai ser eles né, vamos ver se vai ser esses daqui, tem essa aqui e tem aquela lá, Teto Ford, nesses aí também não, Teto Ford, nesses aí também não, e por enquanto esse aí demolindo ainda né, será que vai ter outra aí pra baixo? Cuban Park Road, a rua é essa, a rua tá certa, tinha uma lá atrás lá, mas GCL, vamos ver mais pra baixo aí, então tem uma grua lá no fundo e uma esquerda e uma direita vamos ver qual delas vai ser esperando que seja elas na rua acabou porra agora sim ficou bom voltar lá agora aqui é contramão não dá pra virar vamos colocar aqui de novo essa rotatória não dá pra dar o L aqui né pra virar ela toda e voltar vamos pegar pra cá talvez lá em cima dá pra virar e voltar lá não dá pra virar não dá pra virar Aqui é a contramão. E aqui eu não posso virar lá, né? Ai, ai, ai. Hum, rapaz gentil. Que rapazinho gentil, para pras moças. Nossa. Nossa, que nós estamos rodando igual bosta na água aqui, não acha a obra? Que rapaz. Pô, cadê a porra da rua? Peraí, 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 sobra aqui, como é que é? Peraí que eu buguei agora aqui. Ah, então eu desci assim, fui pra lá. Agora deu uma bugada no cérebro aqui agora. Então era ali, eu tinha que ter parado ali atrás, ó. Deixa eu perguntar, viu o carro tá sentado ali? Ok. 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 Ah, apesar de que ali é melhor. Ok. 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 Vamos lá. As caras falam depois que eu já estou lá no fundo que ele quer encoladinho mais para o lado de lá, né? Eu passei procurando o nome da construtora e não era, porque está outro nome ali, né? Ah, vai querer o negócio aonde? Não, não. Oi. 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 Ok. Ok. Eu gasto 40 minutos para chegar, para chegar aqui ainda. Bom, não tem que soltar a cinta nem nada, é só esperar descarregar. A gente faz a saída e encerra o vídeo. Olha que igreja massa ali na frente. E eles estão demolindo aí o prédio lá, ó. Demolição total. Massa. Vamos esperar aí para ver quanto tempo eles vão gastar aí. Eu estava fazendo meu café aqui. Os caras me veem incomodar. Agora eu tenho que mexer no caminhão mais uma vez, né? Eu fazendo meu mijinho de égua aqui tranquilo na minha. Agora vai cair tudo aqui em fogão, tá aqui dentro. Eu fazendo meu mijo de égua aqui tranquilo na boa. Ó. Ó, o cara já mudou já. O outro queria de lá, esse aqui quer de cá. Ah, cada coisa. É, vamos lá. Ok. Tá dando 30 galas aqui nessa cabina aqui debaixo de sol quente. Curuz. Quente demais, tá claro. Vamos acabar o mijinho de égua? Aô, hein? Ó. Aí sim. Mijo de égua raiz. Vou puxar a cortina aqui, senão eu vou queimar no sol. Obrigado. Bom, galera, tamo vazio. Vou virar aqui, ó. E vamos pegar ali pro rumo de casa, né? E levar essa carreta de volta lá no porto. Cara, melhor se eu tiver saído ali é a direita. Igual já foi. Deixa eu ter pegado subindo lá. Não é fácil pra virar aqui agora. Vem lá vira. Se tivesse uns passos bem largos aí dá pra dar uma quebrada aqui, né? ali, ó. Vai ser ali mesmo, ó. O que é onde vai ser aqui, ó? Não, mas não vai dar não. Achei que ia dar, mas não vai dar não. Achei que ia dar pra quebrar. O motorista até me esperou ali, mas não... Muito pequeno. É... Ah, vamos fazer o giro ali que a gente fez antes, velho. Vai dar certo. Sem pegar a calçada, hein? Aê, oi! Vamos pegar saindo aqui porque... Pra dentro aí não vai virar não, viu? Ah, eu tinha que pegar aqui, ó. Porra! 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 Acho que ali à direita ali eu não posso virar porque acho que tem uma ponte baixa. Lá na frente lá tem a indicação para Notting Hill. Esse pedacinho aqui eu não gosto dele de jeito nenhum. Muito encrencado. Pô o cara virou ali à direita ali que custava fazer a entrada ali para pegar aquela rampa lá né? O viaduto lá para sair da cidade. Nós vamos lá e fecha ela. Ali eu não posso virar, ó. Ali eu não posso virar, ó. Tem uma ponte ali que não é para caminhão. Vamos por Notting Hill. Quem sabe a gente consegue ver a Julia Roberts. bem-vindos à Notting Hill. Bem-vindos à Notting Hill. Vou tocar sem jeito de sair daqui de dentro. Estou entrando para complicar mais ainda né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o navegador mandou virar a esquerda, então vai virar a direita o navegador mandou a esquerda, então vai virar a esquerda, então vai virar a esquerda a 402, eu estou procurando a 406 aqui, mas tá, seguindo essas placas aí, com essas bolinhas aí, ó, e lá atrás lá estava escrito, né, para caminhões pesados, não sei o que lá, lá na estação de Paddington, segui aquela bolinha preta lá, né, estou seguindo na janela, poeira doida, tá massa, vamos encerrar aqui o vídeo galera, nós, curtiu, até passado, like para fortalecer a amizade, vamos caçar o caminho da roça lá para voltar lá para o porto, né, soltar essa daí e ir embora só com o cavalo, beijo na bunda, até a próxima e fuma!